O Léo Clube de Paraguaçu Paulista está desenvolvendo neste mês de fevereiro a campanha Juntos Somos Mais e quem vai nos dar mais informações sobre essa campanha é a Aline Guido, que é uma das coordenadoras. Aline, conta pra gente, Juntos Somos Mais, qual que é a finalidade aí dessa campanha? Boa tarde, eu sou a Aline, eu sou a presidente do Léo Clube daqui de Paraguaçu Paulista e o objetivo dessa nossa campanha é recolher gelatina e leite longa vida naquelas caixinhas pra serem doados pro Hospital do Câncer de Barretos e pra Associação do Câncer daqui de Paraguaçu. Como é que as pessoas fazem aí pra colaborar? Nós temos pontos de arrecadação no Mercado Cavacame, no Mercado Avenida, no Compre Center e tem os nossos parceiros que é o pessoal da Bike, também tem pontos de arrecadação lá com eles. Ou, se alguém quiser fazer uma doação, pode estar entrando em contato com a nossa página do Facebook, o Léo Clube Paraguaçu Paulista, que a gente recolhe na casa também. Agora, Aline, por que o Léo Clube resolveu realizar aí essa campanha de gelatina e leite longa vida? Principalmente pro Hospital do Câncer de Barretos, que eles tratam crianças com câncer, isso ajuda no tratamento delas, porque elas utilizam o leite e a gelatina pra tomar o medicamento delas. Como elas tomam muitos medicamentos e medicamentos fortes, a gente entrou em contato com o hospital e eles falaram que esses seriam os itens de importância maior pra eles e maior necessidade. Então, a gente tá fazendo essa campanha pra arrecadar isso. E o Hospital do Câncer de Barretos, ele atende bastante gente aqui de Paraguaçu Paulista? É, o principal motivo da gente ter escolhido o Hospital do Câncer de Barretos é por isso. O Hospital do Câncer recebe muitas pessoas aqui de Paraguaçu que vão pra lá fazer tratamento, tanto de Barretos quanto em Jaú. Inclusive, a gente fez uma campanha no Cavacami semana passada pra arrecadar leite. A gente encontrou duas pessoas que tinham sido tratadas no Hospital do Câncer de Jaú e fez a doação porque disse que já tinha sido tratada lá e que foi muito bem recebida, por isso que ela ia estar ajudando. E Aline, até quando as pessoas podem fazer as doações? A gente vai estar recebendo as doações até o final de fevereiro. Então, entre a última semana de fevereiro e a primeira de março, a gente vai estar levando pra onde a gente tem que destinar o leite. E só gelatina e leite longa vida que são aceitos por enquanto? Isso, por enquanto sim. Pode ser qualquer tipo de leite, não precisa ser desnatado, pode ser leite normal. Gelatina, qualquer sabor, gelatina de todos os sabores, qualquer marca também a gente está aceitando. Bom, ficou o convite então pra toda a população de Paraguaçu Paulista que se solidariza aí com essa causa pra colaborar aí com essa campanha Juntos Somos Mais. Isso, eu gostaria de pedir pra quem puder estar ajudando. A gente busca na casa, não tem problema. Se você não pode levar num lugar, a gente vai lá e busca. É muito importante isso porque você pode pensar que é uma coisa simples, uma gelatina ou um litro de leite, mas pra essas crianças fazem a diferença. Nosso objetivo é conseguir a mobilização grande da população daqui de Paraguaçu pra gente conseguir levar em grande quantidade esses materiais. Porque você pode pensar que é uma coisa banal e relativamente barata, mas faz a diferença pra elas e cada um que ajuda um pouquinho, ajuda muito. Porque os dias que a gente ficou fazendo arrecadação, a gente conseguiu arrecadar num dia 250 litros de leite de pessoas que foram doando de um em um. Então é muito importante a doação de cada um.